E quando ele era pequeno não deixavam brincar com os carrinhos dos amigos Todos os amigos dele não deixavam, falavam Sai daqui Léo, você não tem nenhum carrinho igual ao meu Então ele foi crescendo, foi subindo degrau por degrau A cada degrau que ele subia era uma vitória em sua vida E hoje ele consegue comprar o carrinho que ele quiser E hoje ele vai comprar vários carrinhos e chegar na roda de amigos e falar Haha, você não tem um carrinho igual ao meu Então ele vai gastar muito dinheiro em sua loja Ele trabalhou o mês inteiro para gastar dinheiro nessa lojinha Ele economizou combustível, ele não comeu bigs Ele economizou até Jack Daniels Para comprar o seu grande carrinho de controle remoto Meus amigos, hoje começando mais um videozão pra vocês, mano Aqui no canal do Lá da Rorte, rapaziada Seguinte Eu peguei o banco pra fazer essa grandinha pra mim, mano Porque eu juro, esse vídeo tem que ter viu Porque eu vou gastar muito dinheiro Vai Não é pouco japonês, meu amigo, eu vou falar com você Eu vou, ó, meu amigo japonês Eu vou falar uma coisa bem de sinceridade com você Eu e você aqui Caracara Se você não comprar barato nessas coisas aí Porque hoje, meus amigos, eu não vou comprar um brinquedo Eu não vou comprar dois brinquedos Eu vou comprar três brinquedos Eu vou comprar um brinquedo de cada tipo de personalidade, tá ligado? Brinquedo que voa, vou comprar Brinquedo que anda na terra, vou comprar Brinquedo que anda na solta, vou comprar também Brinquedo que voa e pousa na água, eu quero também Se tiver submarino, eu quero também, japonês Então, meu amigo, eu quero tudo, mano Tudo que for de gasolina, for aquelas baterias de erídeo Que nunca explode, aquelas coisas todas Até de flexão Eu quero tudo Mano, rapaziada, de verdade, mano Eu não tô nem sabendo o que eu vou fazer aqui É, vamos começar a escolher Sabe o que eu queria fazer mesmo, rapaziada? Era comprar um carrinho Que eu falei pro Bruno, né, Bruno? É, um carrinho pra fazer várias manobras Mano, eu quero um carrinho, que eu quero pegar aquela rampa do Thiago que ele tem lá em casa E rampar ela, mano, a rampa do Thiago, tipo, uns 5 metros, tá ligado? E eu quero rampar com o carrinho Só que na hora que eu cheguei aqui, eu fiquei pensando Mano, e se eu comprar um avião? E se eu comprar um jet ski, um barco, uma moto, um dinossauro, um cavalo? Tudo eu controle remoto, tá ligado? E eu falei assim, vou comprar vários brinquedos hoje E aí, pai? Mano, Léo De verdade mesmo De pequenos, eu ia gostar, só se com a minha pai não tinha um dinheirinho Mano, hoje, rapaziada Eu acho que eu vou gastar mais de 10 mil reais em brinquedos, mano Brinquedos de gente grande Porque, de verdade mesmo Cada coisa aqui, ó Ô, japonês, vem aqui, fala comigo Esse carrinho aqui, ó Quanto que custa, mais ou menos, um desse top aqui, ó? Quatro e meio, qual é? O quê? Tá vendo como o dinheiro vai embora rápido nesse vídeo? Caralho, trabalhar o dia inteiro pra ganhar isso e gastar num carrinho Tá louco? Quero trabalhar com o Renato também? O Renato tá tendo vaga de cameraman aí? Meu amigo, eu não vou pagar você, tá? Eu não vou pagar suas falas Eu aceito em carros Não, eu não vou pagar suas falas Não, você pode falar Devolve as falas Cada palavra é muito caro Rapaziada, então, mano Olha só o que eu obtei aqui, velho Um mega jet ski aquático É uma lancha, né, na verdade, né? É, uma lancha Uma mega lancha, velho Olha o tamanho Essa aqui é muito top É brava Quanto que custa uma dessa? Essa daí tá em torno de 1.800 1.800? É, já tá mais assim, né? Mano Isso aqui eu consigo comprar Tipo uma titã Tá ligado? De grau Anda Essa aqui anda Vai andar que nem um jet ski Sério? Dá uns 60 por hora Eu consigo andar do lado do jet ski com isso aqui? Não sei Racha! Isso aqui vai até uns 100 km por hora, mais ou menos? Ah, uns 100 não dá, não Na descida? Se pegar a corrente descendo? Se pegar o vácuo do jet ski, acho que dá uns 100 por hora Sério? Nossa, mano Eu quero, rapaziada Mano, já pode separar pra mim É, desceu Esse aqui eu vou levar Já tá separado Mano, de verdade mesmo Rapaziada, olha o tamanho dessa lancha aqui, velho Véi, eu vou colocar esse aqui lá no lagapó E vou, rapaziada, andar, mano O alcance dela chega muito longe Tipo, dá pra me comprar um caldo de cama Colocar o dinheiro aqui em cima Ele embrulhar e ele trazer Nossa, imagina, mano Nossa, nervosa Caraca Mano 300 metros, dá pra ir 300 metros? Acho que chega 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 de boa Nossa, eu vou gravar esse vídeo, mano Vou colocar dinheiro aqui em cima Vou levar o barco lá na barragem lá do Iga Pó E vou pedir um caldo de cama E ele vai ter que colar aqui Nossa Agora, meu amigo, coisa que boa Mas não pode ser muito raro esse Coisa que voa é esse aqui Coisa que voa Voa Jet ski aquático? Voa e anda na água Caraca Esse aqui eu consigo voar e parar lá no lago Dá pra ver ele? Então abre aí Mano do céu Mano do céu Rapaziada, é um avião E eu consigo pousar ele e decola na água também Se ele estiver na água Decola na água Pousa na água Nossa Esse aqui você vai lá no caldo de cama Amarra a cordinha assim, ó Com o dinheiro o cara pega A cordinha amarra o caldo de cama Assim você volta, mano Mano, olha isso aqui Que louco, rapaziada Eu comprei um aviaço O tamanho desse avião, mano Mano, olha o tamanho Desse avião, rapaziada Cabe um litro de suco de caldo de cama Mano, ele é gigante, velho Rapaziada O tamanho do céu Não pode nem tocar É de isopor, né? É de isopor É de isopor? É, não É de isopor Mano, mas ele é gigante Não, é nervoso isso Ah, eu nunca imaginei Nossa, eu quero montar esses brinquedos tudinho Nossa, que louco, hein, mano Esse aqui é quanto? Que custa de dinheirinho? Esse aqui eu acho que é mil Nossa, que carinho Mas é mil e trezentos e noventa? Vem completo Ah, já vem completo Não Aí Mano, eu acho que eu quero levar esse aí Esse aqui? É Ele tem as rodinhas se eu quiser pousar na terra também É, pode ser voar na terra também Mano, é esse mesmo Porque eu vou ter vídeo pra gravar Só que ele é Azazig Esse aqui é Azazig? Acho que é Bonito, hein Não, qual? Ele não é Azazig? Não, não É um avião Parece que Azazig não é desse jeito Azazig é... Ele é só asa mesmo É A Azazig não é avião Acho que ele é Azazig então Esse aí eu vou levar também então Vai levar? Vou Tá, pega! Nossa, mano, meu amigo O gerente ficou maluco Não, ô, o japonês vai me dar um desconto? Rapaz, o japonês vai me dar um descontão disso aí Japonês vai me dar um descontão disso aí Isso, isso, é isso que eu quero Agora me fala Eu sempre tive vontade Pai, segura aqui Que agora eu vou comprar o japonês Esse aqui deve ser caro Eu vou segurar assim igual Que você gosta, meu filho Ô, japonês, dá o seguinte Vem cá Eu nunca... Ó, japonês É dois contra um Japonês, eu nunca tive um carrinho de controle remoto Que ele funcionasse a gasolina Combustão Eu quero um, mas eu quero bem barato, japonês É, japonês Esse aqui é bem barato Quê? Esse aqui é bem barato Esse? É Os japonês, não vem se imagina mais Mas sabe que você tem muitos negócios no Japão É, você deve vender tiktok, hein, né? Esse é bacana, hein Esse aí? Esse é mais curtíssimo Nossa, meu Deus Esse aqui é o quê? Um Corvette, meu Corvette Olha isso aqui E ele é gasolina? Gasolina Caraca, esse é brabíssimo Mano, esse aqui é brabíssimo Imagina ele no autódromo Dá pra correr no autódromo, ele? Dá, pra você andar no autódromo Mano do céu Olha os pneus dele, rapaziada Esse carrinho tem duas marchas É lindo mesmo Tem duas marchas, ó As duas marchas dele aqui Nossa, tem até marchas, mano Ele troca de marcha? Troca de marcha Tem reduzida Isso é Tem freio Com freio nas quatro rodas Freio nas quatro? Olha esse Corvette aqui, rapaziada, mano Igualzinho do Renato lá nos Estados Unidos Igualzinho Só muda a cor, só muda a cor Metanol Metanol? É, gasolina O que é isso? É um combustível com nitrometano Pra dar mais desempenho no motor Não sei nem o que é isso Olha isso aqui, rapaziada Juro Agora, uma coisa que eu sempre quis na minha vida mesmo Era comprar um carrinho De gasolina De combustível É, mano O sonho da minha vida era comprar um desse, velho Porque Mano, olha esse carrinho, velho Mano, de verdade mesmo Esse aqui eu tô apaixonado Olha isso aqui Esse aqui é o escapinho dele? Esse é o escapamento dele Meteu o dedinho e desligou Não esquenta não? Esquenta um pouquinho, mas... Dá pra apagar Nossa, mano Minha emergência se apaga aí Que louco, velho Depois você vai ter que me ensinar a mexer tudo Mano, você tem, ó Esse aqui custa quanto? De dinheiro? Esse aí... Ele perguntou, né? Quantos? Repete 3,5 Não, peraí Tá ficando caro Eu falei, mano Eu falei Pega uma água pro Léo Eu falei, mano Eu vou gastar uns 10 mil no dia de hoje Aqui tem tecnologia, rapaz Tecnologia Tem meu carro que é 2018 E tem LED Tudo cutelado É o mesmo preço Tem amortecedor com óleo Esse aqui Vamos usar esse lá Tem escapamento Tem câmbio de duas marchas Tem embreagem automática Caramba, mano É um carro, mano É um carro E o alcanço do rádio dele é 300 metros Mas você vai andar... Dá pra comprar carro de cana também Só que pelo amor de cima É E de verdade mesmo É muito complicado ter um carro desse Porque se eu deixar o meu amigo Renato andar Ele quebra Na verdade é assim No começo você tem que aprender a dar partida Uma vez regulado Só brincar Só brincar? Mas no início vai ter que dar Até um certo É, não adianta você querer funcionar E já sair andando É, como se fosse um carro novo Não adianta você comprar Sair da agência E já sair cantando pneu Acelerando Mas não é assim que faz não? Não Ai meu Deus Tá fazendo errado Tem que pegar Vamos colocar aqui na ponta do lápis então Quanto que tá esse aqui? 3,5 Mais A lancha 1.800 1.800 1.800 Mais o avião O avião mais 1.400 Vamos arredondar os valores 1.400 Isso Bom rapaziada 6.700 reais Tá ficando essa compra É E de verdade mesmo Eu vou sair muito feliz Porque era tudo que eu quis na minha vida Tudo que tá aqui Esse Pega aí pai O barcão Esse aqui ó Não Olha o tamanho Só de ver Olha o tamanho desse barco É maior que o carrinho É maior Você tá maluco E eu comprei um avião que tá na caixa também E eu vou levar mano É isso aí Eu vou levar Uma coisa que eu queria fazer muito Mas não tem que ser esse de 4 mil reais não Vai com calma Porque isso aqui não é pra mim Eu queria fazer Lá em casa tem grama E tem um circuito E eu queria montar Porque o meu amigo tem uma rampa Júlio desse tamanho assim ó É de BMX Ele vira backflip E eu queria pegar tipo um carrinho Tipo um Tipo um carrinho Esse aqui ó Esse Esse carrinho aqui ó Esse Esse aqui Esse LED pra você rampar É um carrinho Com suspensão muito boa E tem até um bonequinho lá dentro Tem um pilotinho Você vai falar que é mais de mil não né Tipo deve ser uns duzentão Esse aí é uns mil e duzentos Paga Caramba Tira o piloto Não não Calma aí O que que tem nesse carrinho aqui? Ele tem tração nas quatro rodas Mas é top pra brincar né Diferencial de anteiro e traseiro Ele é top? Top? Top Top Motor forte E funciona com bateria também Bateria recarregável Ah esse aqui é a bateria Isso Nossa mano Nervoso É mil e quatro? Esse aí é carregar e andar Que a bateria tem que funcionar Amaciar É não Que a bateria tem que ser mais de boa Os elétricos Carregou a bateria vai andar Caramba mano Mano já pensou pegando esse carrinho aqui Gostei Na rampa do Thiago e subir lá no quarto do Renato lá em cima Nossa 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 velha Eu vou quebrar Pô esse carrinho da pessoa na GoPro nele e não é linda hein É mesmo? Eu vou fazer isso Obrigado que eu tenho que pagar esse carrinho agora com a de centes do YouTube Ah mas vai passar de novo né A gente compra três e esse aqui vai de frente Mentira É Então quanto que deu tudo? É o desconto que eu to te dando Seis mil e setecentos É tudo? É tudo isso Então vai então Esse aqui é meu? É seu Duvido 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 Japonês não venha com mentiras Não venha Com mentirinhas Com desconto vai ficar Vai ser graça esse aqui Mano Esse aqui também né Japonês soma todos esses quatro pra mim então Só pra mim saber quanto que deu então Fechou Acho que deu oito e pouco né Que você gastou Não era seis setecentos Eu to falando que o Japonês ta com chacota Não O Japonês você tem Ó você tem farmácia lá no Lá no Eu sei que você é dono de várias franquias De restaurante japonês Nossa Te deu um descontão Verdade Ó você gastou aí Total Oito mil e trezentos e quarenta e nove Você vai pagar uma baratela De sete mil e nove Esse aqui Esse 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 E Ah mas é só brinquedo top Mano eu sabia que ia gastar uns dez mil real É Velho Olha os brinquedos que eu comprei Vai quebrar Bruno Vai ligar ele Ele vai gastar a sua série É Não eu quero Nem brinca Eu não quero nem fazer isso no primeiro vídeo Eu quero só andar É você vai andando Nossa véi de verdade véi Eu não to nem acreditando mano E eu comprei o carrinho de drift com você né Verdade Eu comprei o carrinho O do drift eu tenho até hoje O do drift eu tenho até hoje rapaziada É maior top aquele carrinho lá Mano Olha isso aqui rapaziada Minha coleção de brinquedos de controle remoto Brinquedos de gente grande Brinquedos de gente grande mano De verdade Isso aqui na minha vida Eu sempre quis ter na vida Olha eu Eu comprei até um Como que chama? Um anfíbio Um anfíbio é jacaré Um anfíbio é um avião que decola e pousa na água Sério? Sério Por isso que no dinossauro os anfíbio é o que mora na água É mais ou menos isso aí Mano Olha aqui rapaziada Minha coleção então de brinquedos de controle remoto Brinquedos novos Brinquedos novos Brinquedos de gente grande E aí pai Curtiu? Gostei Pera que eu to gostando mais Que você E eu então? Eu falei leva Leva que eu vou brincar Da hora né Eu não acredito Na minha época era só pião e porquinha né Na minha também E agora eu cresci né Carreio Nossa mano Que louco velho Olha só esse corvete rapaziada Essa lanchona Carrinho Um bug e um viagem Não Zera aí Isso aqui não existe Não Japones Faz desconto Que eu vou pagar você agora Bom rapaziada Chegou a grande hora de pagar Japones já vai passando o seu pix Que eu vou pagar você agora E deu quase 10 mil reais gente 10 mil reais de brinquedo Brinquedo de gente grande Mas o desconto foi bom também O desconto foi top Gostei Dava pra ter comprado fit toys pra cacete Dava pra comprar fit toys? Dava pra ter comprado uma loja de fit toys Um 10 mil? Pai Que que você comprou hoje com 10 mil? Você que é velho? Para o brinquedo desse pra você Bom rapaziada Acabei de fazer o pix aqui pra ele Ver se o comprovando já caiu pra você aí Ó Acabou de cair lá Ó lá ó Pintou lá Bom rapaziada Então está aqui mano Todos os meus brinquedos que eu comprei Mano Comprei um brinquedo mais bonito que o outro Já paguei A loja até fechou de tanto que a gente Estou excursando Mano Já vamos ter que ir embora Japoneses Vamos fazer o seguinte então Vou deixar com vocês o carrinho aqui ainda Vou deixar tudo Pra você poder montar aqui a parte de trás da Do barco E colocar a gasolina Já deixa no jeito pra mim andar Eu não quero chegar na hora e não conseguir andar Amanhã eu venho aqui E já pego Tipo esse aqui ó Já deixa a bateria carregada Pilha tudo certinho Eu só quero chegar e andar Daquele jeito que não é igual Sabe? Porque tipo Se eu levar isso aqui pra casa hoje Vai que eu faço alguma coisa errada Gastei um montão de dinheiro Também acho E eu vou falar pros moleques que eu comprei tudo isso aqui Eles vão nem acreditar Só vou deixar o avião pra você mexer O avião eu posso levar então já? É Pode levar se quiser Daí se você não der conta você traz Perfeito Esse daqui que é mais complicado então Você mete em marcha pra mim Fechou então né? Obrigado hein? Tamo junto E é nóis hein? Até uma próxima Até amanhã E Meu amigo do céu Tchau Obrigado Cuida dos meus brinquedos aí Amanhã eu vou passar Amanhã eu vou passar a pegar e Deixar já funcionando Já vou dar uma volta aqui no shopping É tranquilo Valeu já vendei isso? Mano de verdade os moleques não vai nem acreditar que eu comprei um bagulho desse véi Mano juro nem eu acreditei E eu já vou embora sem nada mesmo na mão Eles nunca que eu acreditar Amanhã Bruno na hora que eu não ia buscar Mano eles não vão entender nada hein Mano eu vou ter que levar pra eles Mano o bagulho até fechou aqui Ele tá preso Ele tá preso dentro do shopping É um sonho ele ficar preso no shopping pra comer as coisas Né no mercado É Nossa mano olha o aviãozão que eu comprei mano Você é muito louco Léo Nossa Rapaziada Vamos partir pra casa E véi Tô ansioso pelo dia de amanhã mano Parece que vai ter um passeio na escola Pra mim tá ligado Tipo sabe quando você Paga um passeio na escola e o dia chega E é só amanhã Aquela vontade de aproveitar a vida né Nossa mano Amanhã já vou voar e vou andar com um carrinho de gasolina Vou tudo Olha rapaziada Foi da hora mano Maravilhos Foi top mano Maravilhos por nós também Ah todo mundo Verdade foi top Vamos partir pra casa Vamos entrar Partiu moleque Meus amigos cheguei aqui em casa já E mano uma coisa que eu quero falar pra vocês que estão aqui Oi Karina Olá Olha quem tá aqui em casa E aí Léo Vai que sai fora daqui Chefe tá louco Ô Jack você tá diferente Ai que coisinha mais linda Ô sabia que eu pensei que fosse o Jack E eu fiquei com medo da xerri E eu fiquei com medo da xerri Não o Jack é branquinho Não eu Só que eu só ouviu Nossa que dá uma namorada pro Jack Não dá não Ah pronto Ai bonzinho O que será que sai Buggy com Que raça que é essa Só cachorro com Calataria cansada já Calataria cansada Ô eu vou falar uma coisa pra você Dani Só na boa Ó Dani 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 Gente Eu acabei de gastar Ju não Foi quase 10 mil Foi Foi o Bruno tava comigo Foi quase 10 Foi 8 mil reais em brinquedos Amanhã Porque eu comprei Os brinquedos É tão complicado Que eu não sabia montar Eu deixei lá Amanhã eu vou pegar Passar buscar Mano ó Eu comprei um corvette Comprei um corvette Corvette amarelo De gasolina Desse tamanho Viado Bagulho gigante Ah aqueles carros de controle Aham E eu comprei Sabe o que também Sabe o que eu comprei Um barco Juro Parece um iate Gigantesco Vou andar lá no lago E eu comprei Um avião Viado Que pousa no lago também E eu comprei Um bagulho muito louco Também Que é um É um book Um book É um carrinho É um carrinho Com umas rodas grandes Que eu vou fazer Derrampar aqui Lá no quarto do Renato Com gasolina Que é tipo Um motor de gasolina nitrada Não é de avião Isso Só que esse é sem gasolina Só que é elétrico Eu comprei o elétrico É nervoso mano Comprei só os carrinhos De 5 mil Parece que eu comprei Só o CG na roja Ô louco Mano Juro Tesla 5 mil Só os carrinhos De 2 mil O vendedor Era japonês Até abriu o zóio Na hora que eu achei O japonês Eles tem umas 5 lojas De tiktok Lá no Japão Só Só vendendo tiktok Mano Mas é isso Cheguei de noite em casa Ô boca Vamos pra uma estroguinha Vamos pra uma estroguinha Você ouviu falando mano Comprei vários brinquedos Viado Juro pra você Se deixar o seu Wilder De você brincar Com o carrinho Que eu comprei De... Tem nitro Tem nitro? Tem nitro? Ô o carrinho troca de marcha Boca Sério? Paguei uns 3 mil e 500 No carrinho mano Bagulho louco Bagulho louco Corvette amarelo Nervoso É E ó Lá no Lagapó Então fuma então Do tamanho dessa garrafa aqui ó Ou do... Mano Acho que... O avião? Não O barco Comprei um barco a gás mano Bagulho tem até Um motor 1J Flutter? Aham E o outro que que eu comprei Que dia que chega? Que dia que chega? Comprei já Nossa comprou agora Era pra tá aqui Só que o cara O cara é japonês Inteligente né E aí ele falou assim Mano Você vai quebrar a cabeça Pra montar esses bagulhos Você não quer deixar aqui pegar amanhã? Você só liga ele e anda Eu quero É claro Melhor ainda Porque senão ele for montar Vai sobrar parafusos É Vai sobrar peça Vai quebrar antes de andar Antes de andar Se ligar Se ligar ainda né Ele falou que Amanhã não vai dar rolê então? É Amar sear o motorzinho Ele falou que vai amaciar Deixa comigo que eu sou bom Amar sear o motorzinho Mano vai ser nervoso Estoura tudo sabia né? É Ele falou Ó deixa aqui Que aí eu faço amaciar E você só pega e anda Mas é um Corvette Um Corvette amarelo É não Nervoso Ele nunca foi ligado Você pagou caro Você falou que pagou Preço no Chevette No Chevette eu paguei 4 conto E o Corvette 4 E o Corvette eu paguei 3,5 Só de colocar o Cor 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 Corvette Já 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 cortou meu coração Já piora tudo Ô Broca Sabe o que eu comprei? Um avião E ele estaciona tanto aqui ó E o avião tipo é desse tamanzão assim ó A pergunta que não quer calar Desse tamanho Quanto você gastou hoje? Quase 10 mil Quase 10 Ó eu vou mostrar o Pix Aqui pra você Pergunta que não quer calar Já falou Um efeito Não Nem ferrando Me dá o Mano Olha o valor desse Pix O com litro Olha o Pix Olha isso aqui Broca Tá porra 8 8 barão Do bom do melhor E a gasolina Já 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 veio tudo incluso Não tem nem como Não vim né Eu devia ter pegado do posto Eu devia ter pegado do posto Ô Broca O posto tu não aguenta Faz assim com a mão Faz assim com a mão Maior O avião Não Maiorzão Que tamanho que é meu negócio Tá porra E o pior que o bagulho decola aqui ó E pode pousar na água Ele tem as rodinhas pra pousar na terra No chão Você sabe o que vai acontecer Tem que espalhar no meio do lago E o leão indo na braçada Não não Sabe o que vai acontecer Você vai acertar o alambrado daqui pra lá Não ele voa mano Ele voa Então ele voa Mas vamos supor Ele fica aqui Ah eu vou parar lá no meio do rio Ah Você vai acertar o alambrado Não vou não cara Eu vou voar com o bagulho em cima da casa E vou parar lá no rio Você vai ver Na minha cabeça tá tão fácil Você tá fácil mesmo Porque ó Tem um lago aqui na frente mano Então É só você É só você É uma maravilha Dois e meio Tá louco Beto Pelo menos uns 10 Pra dar o tempo de risco Mano de verdade Mano tô muito ansioso Pra amanhã Sabe Broca Sabe quando Tem brinquedo Na escola No outro dia Amanhã eu vou acordar cedo E eu também Mano Então eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like rapaziada Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau